E aí pessoal, tudo beleza? Bom, estamos aqui com a dica do jogo Fish Planet, que é para pescar os peixes Bubalos e Bess. O Bubalos, ele aumenta o XP do nosso jogador e o Bess, ele ganha mais dinheiro, né? Aumenta para poder comprar equipamentos melhores aí, que quer ganhar, ou até mesmo viajar para outros lugares, né? Bom, então vamos à dica aí. Bom, então vamos aqui em inventário, segundo equipamento, no meu caso, né? E vamos lá então, vou abrir detalhes. Aqui a boia, ela tem que ser essa bombinha, tem flutuação maior, né? A linha tem que ser essa daqui de 0.23 milímetros. O anzol aqui eu vou usar o 2, mas se você tiver o 2 pode ser o 6 também. A isca natural eu vou pegar bolas de massa, mas quem não tiver dinheiro pode ser ração, beleza? Aqui no caso do molinetes, é o meu calisto, né? E você usa o teu também, não tem problema nenhum que você tiver aí. A linha aqui vamos deixar em mais ou menos 2 metros e 30, que é a profundidade do peixe, né? Desse Bubalos que deve estar, beleza? Então vamos ao jogo aí, para o pessoal que tem dificuldade, fica mais fácil para subir o XP. Bom, uma coisa importante também é você ver a previsão do tempo, né? Então você vê que aqui 11 horas é o melhor horário para você pescar. Então vamos alterar o horário para poder pescar esses peixes aí. Eu vou mudar aqui agora. Deixar aqui 11 horas. Beleza. Vai mudar o cenário, ó. Tranquilo. Bom, aperta F11 do teclado ou no controle que você estiver jogando. Lembrando que a altura da boia tem que estar a mais ou menos 2,30, beleza? Vamos lá. Não demora muito vir em Cibubalos. Esperar um pouquinho aqui. Tem que ter paciência mesmo. Opa, aí. Deve ser ele, ó. Está pesado. Vem para o papai, vem. Vem o garotinho, aí, ó. Vubalos. Ó, de XP aqui, deu 42. Dinheiro, deu 73. E foi 1,4 kg. Vou levar. E agora a gente vai mudar para o Bess, beleza? Vamos tentar pegar o Bess para ganhar dinheiro. Bom, vamos aqui agora no inventário. Equipamento 1. A minha vara inicial aqui é a mais fraca, né? De spinning. É a mais barata. Também o molinete também é esse daqui, o mais fraco. A isca artificial usa qualquer uma, número 1, que você tiver aí. Tá? A linha é essa daqui, 0,23 mm. Ah, uma outra dica aqui. Se você colocar a isca artificial muito leve, aparece equipamento muito leve. O arremesso será curto. Mas não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá, então. Vou jogar aqui mesmo, no mesmo local que eu peguei bubalos. Ali, você deixa bem fraco para aparecer ali em cima, continuo lento. Tá? Então, fique continuo lento até você fisgar o peixe. E vai trazer na linha, devagar. Ó, pegou. Beleza, puxa. Dá o tranco nele, que ele vai perdendo força, né? Quando o peixe pula. Vem trazendo. Esse aqui não deve ser tão pesado, né? Trouxe muito rápido. Bom, tá aí. É quase meio quilo, né? 77 de dinheiro. E XP, como eu disse, é fraco, né? Vamos levar e tentar mais uma vez. Vamos lá. Bom, lembrando que o BES, né? É para ganhar dinheiro. Então, você pode jogar quantas vezes quiser aí. Porque também não gasta isca. É só no artificial. Vem puxando a linha, normal. Deixa bem lento. Fica continuo lento. Pá, pegou. Dá aqui uma puxada para vir. Beleza, vem. Limpa o papai. Opa. Dá uns trancos para puxar ele, ó. Ele pede força. Aí. Vem. Então, esse daqui, ó. Deu 843 gramas. 143 de dinheiro. XP, até que foi alto, né? E é isso aí. Vou levar. Bom, agora eu vou tentar pegar aí o bubalo de novo. Beleza? Então, vou mudar aqui a vara. Beleza. Jogar aí mais ou menos uns 23 metros aí. Aperta F11. Uns 24, 23 metros. Tá bom. Beleza. Tá bom. A boia fica um pouco torta ali, ó. Mas não tem problema. Esse peixe, ele nada no fundo mesmo, do lado, né? Então, não tem problema nenhum. Agora, só aguardar um pouquinho aí. Vamos esperar um pouco. Para ver se pega, né? Se não pegar, faço outra tentativa. Esperar. Opa. Pegou. Deve ser ele. Tá pesado. Vamos puxando ele aqui. Aumentar um pouco. Vou puxar mais rápido. Aí, ó. Veio. Aí. Então, ele deu aí, ó. 45 de XP. 79 de dinheiro. E 1,5 kg. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa dica. Para tentar pegar esses peixes aí. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.